Sua fama percorre pela região O temido valentão é bastante conhecido Gosta de insultar e arrumar intriga E pra comprar briga é bem resolvido Já foi quase preso na praça da Sé Mas deu pontapé e bateu doído Onde põe a mão o tombo é certeiro Tem os pés ligeiro, é quase um bandido Disse que é primo do rei do cangaço O seu punho é de aço e não deixa escapar Qualquer desaforo esquenta seu rosto E o seu maior gosto é o poeirão levantar Na festa onde chega estremece o salão Treme até o chão onde ele pisar Com jeito medonho o povo raleia E a festa brandeia até terminar Semana passada ele foi num boteco Pra encher o caneco e arrumar confusão Numa estripulia derrubou o moço Formou um alvoroço de frente o balcão Caiu levantando e veio pra cima Esquentou o clima, foi só pescoção Na pancadaria quebrou mais um dedo Mas correu de medo de um três oitão Os dois pareciam dois galos de rinha E ninguém não vinha para apartar Ficaram num canto somente assistiam Porque eles queriam ver o pau quebrar Até que um sujeito com o rosto tirano Apontou um cano para atirar Foi um baita susto que sentiu na hora Correu rua fora pra não lhe matar Depois desse dia que encheu o caneco Sumiu do boteco nem voltou pra cá Cadê o valente que atrás da cachaça Fazia ruaça em qualquer lugar Por uma faísca não perdeu a vida E a morte vencida o jogo do azar Não tem valentia na mira de um berro Seu cano de ferro pipoco estourar Por essas velhas estradas Que muito boi já pisou E a vida de boiadeiro que muito me ensinou Levando mais de mil bois que um amigo comprou Avistei uma invernada, meu coração balançou Era um pouso de boiadeiro que já estava reservado Assim alguém me afirmou Já perto do fim do dia Na estação do verão Chegamos com a boiada A fazenda São João Avistei o fazendeio com um berlante na mão Depois de dar um sinal Logo abriu o portão Vai direto ao que interessa Recolhe ao gado depressa Ordenou um anfitrião No outro dia bem cedo Voltei que estava chovendo Falei pro meu assistente Não creio no que estou vendo Depois da minha chegada Algo vem acontecendo Tem alguém me enfeitiçando Meu coração tá cedendo A pessoa do portão Que parecia um peão Está me amolecendo Pra todo lado que eu ia Ficava embaraçado Eu sempre envia alguém Querendo dar o recado Procurei o fazendeiro Pra acertar o combinado Do cansaço anterior Já estava recobrado Quase chorei de contente Quando me vi frente a frente Com a filha do rei do gado Não vai pagar um centavo E nem recibo assina Você chegou na fazenda Por providência divina Sua boiada vai embora A minha espera termina Peça pra seus companheiros Tirar o gado em sordina Adeus vida de solteiro Deixei de ser goiadeiro E sou cidadão De Andradina Moro no simples ranchinho Que só tem quatro paredes Tenho comigo meu pinho Meus anzóis e minha rede Tenho tudo direitinho Não faço fome nem sede O que me falta é carinho Porque eu vivo sozinho As margens do rio verde Por ser um bom pescador Vou vivendo sossegado Não derramo meu suor Não derramo meu suor Com o serviço pesado Também sou bom trovador Só faço versos dobrados O meu pinho chorador Nunca perdeu pra cantor Por mais que fosse afamado Por mais que fosse afamado O vento O vento forma as marés E vai deitando as tabuas Onde o rio não dá mais pé Eu uso minha canoa Pra fazer minhas caçadas Tenho espingarda boa Pra refrescar a moringa Tem um garrafão de pinga Daquela que faz coroa Pescaria e cantoria É o meu maior prazer É o que me traz alegria Pra tristeza esquecer A saudade me judia Mas eu vou me defender Quero trazer qualquer dia A minha flor maravilha Para comigo viver Falaram que é esquisito Mas eu acho tão bonito O lugar que estou morando No meu recanto querido Em meio aos campos floridos Vejo as aves voando No barranco da estrada Lindas flores perfumadas E os beija-flores beijando É um pequeno paraíso Tenho tudo Tenho tudo o que preciso Nada está me faltando Quando é de manhã cedo Observando na copada da paineira Ouça via laranjeira com seu cantar festejando Nas noites bem estreladas No céu toda entusiasmada Nasce a lua cor de prata Seja noite ou seja dia Seja noite ou seja dia Sempre me traz alegria O barulho da cascata No meu rancho favorito No meu rancho favorito Do sertão Do sertão onde vive esse matuto Já estou acostumado com o trabalho pesado Enfrento o serviço bruto A Deus agradeço a vida Tenho uma família unida É pra isso que eu labuto Neste reganto sagrado Onde vivo sossegado Bem feliz no meu reduto No Mato Grosso do Sul No Mato Grosso do Sul Lugar não muito distante Fomos cumprir Fomos cumprir uma palavra Que sempre levamos avante Visitar um grande amigo Que estimamos bastante Foi o Henrique violeiro Tocantins e o Horizonte Levamos a viola todos confiantes E o repertório bem interessante Cantar no xereno no sol escaldante Com a viola no peito Sem alto-falante Pode chover pedido Que a gente garante Na cidade de inocência Paramos por um instante Logo seguimos em frente Logo seguimos em frente Numa estrada variante Na região da Boa Vista O fim desse itinerante Na fazenda aconchego Lindo recanto marcante Riscamos em frente Riscamos a viola com peito poçante Logo encheu de gente A sala aconchegante Até madrugada Veio o visitante Pra vós não cair na hora do levante Pra vós não cair na hora do levante Numa busca raiz Um grande representante Já formou com o deleito Dupla das mais importantes No pagode na romântica O sucesso era constante Com Dona Cleonice a esposa elegante Teve duas filhas Alegria reinante Jaqueline e Lilia são exuberantes Mestiças bonitas De olhar fascinante E a netinha de ela É um bingo de diamante Na fazenda aconchego A paisagem é deslumbrante O riacho Boa Vista No sol quente é refrescante Poluição lá não existe Só água pura e abundante Com Piau e Tambiú O bagre e outros semelhantes Na simplicidade Inocência gigante Cidade romance relata intrigante Da moça bonita Heroína brilhante Casamento arranjado Não deixou ir adiante Antes da fria morte Que uma vida errante Música Música Sou caipira butinuto Eu tive pouco estudo Só o meu nome eu assino Moro em uma palhoça Minha vida foi na roça Sou caipira genuíno Eu não sei falar na gíria Na cidade sou caipira Mas na roça sou ladino Maior parte da moçada Não sabe encabar a enxada Vai lá em casa que eu ensino Música Vivo naquelas que saças Não quero morar na praça Nem sonho nem imagino Música Levanto de manhãzinha Escuto na capelinha O triste dobrar do sino O astro rei ilumina Aquelas lindas campinas Brilhe o orvalho cristalino Lá na roça tem função As noites de São João E as festas do divino Música Música O mundo foi minha escola Sempre gostei da viola Desde o tempo de menino Música A viola eu respeito Quero ver quem põe defeito Na viola que eu afino Música 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 Onde minha atividade Vem no lombo da saudade Cavalgar na minha mente Música Música O portão da minha casa Eu comparo uma porteira Música A hortinha do quintal Representa uma cocheira O guardal é o sanhaço Lá no pé da laranjeira Música Música Pra completar meu reduto De alegria passageira Música Música O morado é um piquete A campainha é um cinete Uma estrada boiadeira Música O chão será o limite Quando disse o locutor Música E um pagão ser montado Por um mestre domador Depois da espora batida Sem que eu fosse um montador Música E um sorriso costumeiro No rosto do vencedor Música Comecei a passar mal Por isso no hospital Eu disse assim pro doutor Música Música Doutor o meu coração Está oscilando as pancadas Me coloque um aparelho Pra bater em retirada A lembrança do meu época A boiando numa estrada Música Música O doutor me respondeu Desmanchando em gargalhada Música Sinto muito e tenho pena Mas na ponte dessa pena Não passa boi nem boiada Música 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 O ideal do caboclo Cornélio Pires dizia Com palavras bem singelas O que ele mais queria Música Era uma viola boa Era uma viola boa Um fandango todo dia Aviamento de caçada E uma ceba de cutia Um rancho na beira d'água Pra fazer as pescarias Música O rancho pode ser pobre Cobertinho de sapé Contanto que nunca falta Pinga bom e bom café Música O caboclo inteligente Sabe tudo o que ele quer Pra completar seu desejo Cavalo bom e mulher Música Levando a vida folgada Terá o que Deus quiser Música O violero agradecido Do amigo não esquece Com saudades pega a viola A inspiração aparece Canta moda sertaneja A um homem que merece Lá no céu O bom Cornélio com certeza Agradece A quem canta na viola Como quem faz uma prece Música Música Na jornada pela terra Carregou a sua cruz E do céu Cornélio envia a mensagem que traduz O divino sentimento desse Espírito de luz Com o seu amor fraterno do infinito nos conduz Em T.T. deixou a herança Sua granja de Jesus Lá na granja de Jesus, bem feitora a entidade Vão menores sem amparo encontrar felicidade Na escola seus alunos são da roça e da cidade Essa herança de Cornélio foi sua maior vontade Com a inspiração na fé Esperança e caridade Adeus Música 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 Faz tanto tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua Quem me conhece olha pra mim com espanto Ao me ver chorando tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolada Uma mulher apaixonada não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Música Meu Deus Por esse amor tão louco Cada dia amor um pouco Acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora É paixão e nada mais Faz tanto tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer de tanta saudade sua Quem me conhece olha pra mim com espanto Ao me ver chorando tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolada Uma mulher apaixonada não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Meu Deus Por esse amor tão louco Cada dia amor um pouco Acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora É paixão e nada mais É paixão e nada mais Meu Deus Por esse amor tão louco Cada dia amor um pouco Acabou a minha paz Eu posso até morrer e não demora A razão eu digo agora É paixão e nada mais Para um filho adolescente o velho peão falou Que isso dá cabeça de querer ser toreador Eu também já fui toreiro e veja como eu estou Vivendo nesta miséria Ser torivo é coisa séria Eu conheço essa matéria Seu avô que me ensinou No sorriso de caçoada Um mocinho se virou Riscou de esfora o bragado E pro sertão adentrou Só depois de muitos anos Que o velho escutou Um ratinho junto a cama Que um toreiro de fama No circo rodeio dama Naquele dia chegou Para matar a saudade O velho peão mutou Numa antiga charretinha E pro rodeio tocou Ficou todo arrepiado Quando o toreiro chegou Aquele era pedrinho Emocionado velhinho Ficou firme no cantinho Mas as lágrimas rolou Foi aberta a seringa Um toro famoso entrou E durante a tourada O toreiro escorregou Numa brusca investida O toro lhe acertou O velhinho apavorado Foi saltando alambrado Pra salvar o filho amado Como o toro se abraçou Ao sentir-se dominado Aquele animal deitou Outra queijo no velhinho Aquele moço salvou Depois de ser socorrido O bom toreiro falou Me perdoe pai querido Por ter desobedecido Eu teria falecido Se não fosse o senhor Aonde eu chego A festa é certeira Cachaça desce de corredeira Cerveja rola Faz cachoeira No peito de Quem tem paixão Não vendo fita E canto forte Mas se alguém Me reclama sorte Então consolo Com este refrão Mulher tem demais Mulher tem demais Mulher tem bastante Se não deu certo Com quem casou Dá de presente O seu amor Para uma mulher amante Aonde eu chego A farra é boa O povo agita E não amou A saudade vai A tristeza A saudade vai Presente o seu amor Para uma mulher Para uma mulher amante Aonde eu chego O povo me adora O povo me adora Quem vai chegando Já não vai embora A mágoa e revolta Eu boto pra fora Do peito de Quem tem paixão Se alguém me fala Que está infeliz Se alegra Quando me impede bis Pois canto este Mesmo refrão Mulher tem demais Mulher tem demais Mulher tem bastante Se não deu certo Com quem casou Dá de presente O seu amor Para uma mulher amante Para o mês que vem Eu vou viajar Irei visitar A minha terrinha Matar a saudade Do pai e irmãos Pedir a benção A minha mãezinha Vou mostrar Meu filho Onde eu nasci Onde vivi Minha mocidade Aqui na cidade Eu sou um chorão Pois meu coração Não suporta a saudade Vou mostrar Vou mostrar meu filho Que é um monjolo Carinho do colo Da mãe sertaneja Comer a comida De um fogão a lenha Mostrar a ordenha Da vaca princesa Vou mostrar meu filho Que é um curral Um cafezal Com sua branca flor O sol vermelho Quando vai se pondo A lua chegando Com seu esplendor O meu filho sabe através da internet Que lá a charrete É transporte decente Não sabe o porquê De um acangue e um canzil No mesmo Brasil Tudo é tão diferente O que ele aprender Lá com o meu povo Será um mundo novo Que pra ele abriu Lá o povo É quase primitivo É uma espécie de arquivo Do nosso Brasil Vou mostrar meu filho A rosal cacheado Milho embonecado Com belas espigas Vou mostrar a luta De um lavrador Molhado de suor Pelo sol que castiga A vida por lá É um aprendizado Lá eu fui formado Pra ser o que sou É uma faculdade Onde a luta é seu nome Lá se forma o homem Depois o doutor Entre tantas coisas que nos surpreende Essa triste história Que eu vou contar O que aconteceu naquela madrugada Santa Catarina rumo a Bogotá Em busca de um sonho De ser campeão Aquela cidade do sul do Brasil A madrugada foi surpreendida Ao saber que não haveria partida Pois o avião Lá na mata caiu O Brasil chorava O mundo chorava Milhares de sonhos Jogados ao chão Tentando entender Por que um ser humano Seria capaz de tamanho Em omissão Todos ansiosos Pra aquela partida Pois todos sonhavam Com aquele troféu Nesse dia deixaram Os campos da vida E hoje estão jogando Nos campos do céu Entre autoridades que mobilizaram Corpo de bombeiros e voluntariado Trabalhava em busca de sobreviventes Que por um milagre Foram encontrados Hoje as famílias Clamam por justiça Mas os que se foram Jamais voltarão Restou a tragédia da Chapecoense Mas nosso futuro Só a Deus pertence Jamais perderá Quem nasceu campeão O Brasil chorava O mundo chorava Milhares de sonhos Jogados ao chão Tentando entender Por que um ser humano Seria capaz De tamanho Em omissão Todos ansiosos Pra aquela partida Pois todos sonhavam Com aquele troféu Nesse dia deixaram Os campos da vida E hoje estão jogando Nos campos do céu Hoje há mais de um ano do acontecido Muita gente ainda sem explicação Tentando entender por que o comandante Não abasteceu aquele avião O luto se espalha pra o país inteiro Famíliares choram Pelos filhos seus Muitos jogadores Também jornalistas Juntos embarcaram Pra aquela conquista Sem saber que aquele Era o voo do adeus O Brasil chorava O mundo chorava Milhares de sonhos Jogados ao chão Tentando entender Por que um ser humano Seria capaz De tamanho Em omissão Todos ansiosos Pra aquela partida Pois todos sonhavam Com aquele troféu Nesse dia deixaram Os campos da vida E hoje estão jogando Nos campos do céu Estão jogando Estão jogando Estão jogando Estão jogando Estão jogando Esta viola foi companheira De uma linda trajetória De um violeiro competente Que entra pra nossa história Mas quis o cruel destino Lhe chamar antes da hora Nos deixando de repente Para sempre foi embora Por isso viola amiga A empreitada É minha e sua Preciso que você me ajude Nossa luta continua Mais uma viola Foi silenciada No fim da jornada Do seu conteador O palco da vida Se entristeceu Porque emudeceu A voz do cantador Viola encostada No canto da sala Parece que fala Como o seu parceiro Sinais nos seus dedos No tampo e no braço Do último abraço Do seu companheiro Viola sem vida E a madeira Que chora Vai ficar agora Sozinha no trono Parceira fiel Até no fim do eito Grudada no peito Do eterno dono A voz do cantor Ponteando a viola Fizeram escola No Brasil inteiro Cantando nos palcos De cada cidade Ficou a saudade Da viola e violeta Se a doce viola Tivesse sentido O pedido Faria um pedido A nosso Senhor Para não deixá-la No mundo calada Porque não é nada Sem o seu cantor Pediria a Deus Que também a levasse Pra sempre a deixasse No mesmo jazir Para repousar Junto ao seu menestrel E viver lá no céu Ao lado do amigo Mas essa viola Que o tempo consome Já foi sobrenome De um grande cantor Se juntos tiveram O mesmo destino Hoje eu desatino É um canto de dor Em seus devaneios Fazendo oferenda O poeta desventa Uma luz do universo No céu estrelado Uma voz me consola É Ronaldo Viola Fazendo sucesso No céu estrelado Uma voz me consola É Ronaldo Viola É Ronaldo Viola Fazendo sucesso Música 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 Foi dia desses Numa louca correria No meu carro eu seguia Pelas ruas da cidade Música Em um farol Em um farol Num lugar movimentado Um minuto ali parado Veio chegando a saudade Lembrei da roça E do meu distante passado Música Hoje sou doutor formado Hoje sou doutor formado Mas não tenho os pés no chão E nesses dias que me sinto sufocado Pensei Pensei em sair apressado E voltar pro meu sertanejo Sertanejo Acima de tudo eu sou Tá no meu interior Dentro do meu coração Dentro do meu coração Acalmaria Acalmaria De uma noite Enluarada Deus que vida abençoada Sua mais Esta vida No sertão Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados Olhos fechados Cantando nas manhãs de minha terra Vejo o sol despencando na colina Pra cumprir a tua sina Vem descendo lá na serra Mas de repente chega a realidade E a loucura da cidade logo esconde o ar rebol Sem passarinhos e sem o brilho da lua A rotina continua após abrir o farol Sertanejo, acima de tudo eu sou Tá no meu interior, dentro do meu coração Acalmaria de uma noite enluarada Deus que vida abençoava esta vida no sertão Deus que vida abençoava esta vida no sertão Deus que vida abençoava esta vida no erro Deus que vida abençoava esta vida no rua Tem jovens que hoje em dia não conhecem a igreja Só gostam de muita festa, som bem alto e cerveja Seus corpos são tatuados, parecem onça pintada Já não uso mais o cinto, sua calça é de preturada O lazer dessa moçada é só beber e fumar Seus olhos ficam vermelhos, já começam a viajar E já de cabeça feita eles caem na balada Olhando pra todo lado, mas não enxergam mais nada As músicas que eles curtem é uma sozeira danada Com isso ainda pretende conquistar a mulherada Para suas namoradas eles falam Ô meu, qual é? Só Ficam chamando os mais velhos que gente mais atrasada Porque eles não entendem suas gírias complicadas Tão agindo tudo errado e dos outros fazem farra Derreteram ferradura e espalharam pela cara Mas a coisa tá invertida, vou dizer como é que é Tem que chegar bem pertinho pra ver se é homem ou mulher Os rapazes usam brinco, fazem mecha nos cabelos Enchem de pincelos, fazem mecha nos cabelos No relato dos meus versos eu vou dar explicação Para quem nunca fez isso vai meu aperto de mão Honre o que você tem, pois é assim que Deus quer Pois o homem que é homem gosta de viola e mulher Seu nome tem sangue Sete letras Cada letra é um estupim Que explode no meu peito A paixão que não tem fim Pra aliviar esta paixão Que judia tanto assim Nas letras fiz o refrão Desta canção bem bonita Pra ver se ela conquista O seu amor para mim Bonita por natureza Essência e glamour das rosas Aurora da minha vida Ternurinha graciosa Rainha da boemia Irresistível magia Zela portiforme e moça No sonho sempre me vejo Enlaçando o corpo seu Na carícia de um abraço Unindo você e eu Parece ser tão real Seus lábios tocando os meus Mas tudo é só mesmo sonho Só uma coisa persiste É a lembrança amarga e triste Na hora do seu adeus Bonita por natureza Essência e glamour das rosas Essência e glamour das rosas Aurora da minha vida Ternurinha graciosa Rainha da boemia Irresistível magia Zela portiforme e moça Zela portiforme e moça Música 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 Sou brasileiro Nunca fujo da luta E aceito a disputa Seja ela com força Talento e raça Não se tira da escola Em matéria de viola Já nasci professor Nos quatro cantos Da nossa nação Com a viola na mão Meu destino eu traço Sou a madeira Sou a pedra safira A alegria que atira Tristeza pro espaço Já fui roceiro Fui criado no mato Sou um caboclo nato Tenho cheio de chão Sou um esteio Sou morão Sou mais eu Sou semente que deu Semeou no sertão Sou um esteio Sou morão Sou mais eu Sou semente que deu Semeou no sertão Honro a bandeira E o chão onde piso Nesse meu paraíso É que me sinto bem Sucesso abre a porta do mundo Mas em nenhum segundo Penso em viver além Sou defensor da boa moda raiz Sou um guerreiro feliz Nessa estrada de glória Sou mensageiro da paz e o amor Entre espinhos e flor Faço a minha história Já fui roceiro Fui criado no mato Sou um caboclo nato Tenho cheio de chão Sou um esteio Sou morão Sou mais eu Sou semente que deu Semeou no sertão Sou um esteio Sou morão Sou mais eu Sou semente que deu Semeou no sertão Essa viola que eu publico Aplauda e ameniza a saudade A saudade do meu velho amor Que foi embora Me deixando agora Cravado em meu peito Tristeza e dor O som que tine das cordas dobradas Faz lembrar da amada Deste cantador Essa viola pra mim é o remédio Que cura o tédio de um sofredor Tantas vezes viola querida chorava sentida pra ela ouvir Suas melodias foram harmonias na felicidade que um dia senti Viola de madeira Viola de madeira minha companheira Colada em meu peito sempre esteve aqui Só te deixava quando me abraçava Me acariciando feliz a sorrir Um certo dia eu não esperava Que Deus preparava pro meu coração Você e viola no canto guardei Franqueza chorei a separação Quem eu tanto amava na vida Numa despedida eu dei o perdão Viola divina hoje estou te abraçando Cantando e chorando essa triste canção Viola divina hoje estou te abraçando Cantando e chorando essa triste canção Eu não sei o que 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 eu acho o que eu não sei 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 o que eu não O lugar aonde eu moro É uma linda serrania O sol se esconde mais cedo Demora a surgir o dia A minha iluminação Nas noites de cantorim É o clarão da lua cheia E da linda estrela guia Quando chega a primavera A mais linda estação As flores se desabrocham Perfumando o meu sertão Este aroma sertanejo Sem nenhuma poluição Essência da natureza Que Deus fez sem pôr as mãos Este meu belo recanto Onde a paz tem o seu ninho Não tenho rua de asfalto Carreador é o meu caminho Minha água vem da minha Pesco peixe no corquinho Condução é meu tortilho Cavalo bom e mansinho O lugar aonde eu moro É o chão de barro que me acorda Quando seu canto transborda Anunciando o novo dia Neste momento Toda passarada em festa Seus forjeios manifestam Com muita paz e agonia Não sou o dono do mundo Mas eu sou filho do dono Eu não quero ser um rei Nem tão pouco ter um trono Meu travesseiro é de pão Onde eu tenho um goçom No aconchego do meu rancho Repleto de paz em torno Viajando pro Mato Grosso Naquele estado colosso No Pantanal conheci Uma joia pantaneira Morena, bela, fagueira Que tem o sangue do fim Com a obra e o artista Camei a primeira vista Quando sua fé me senti Morena do Pantanal Me espere um pouco mais Já comecei Já comecei a vinar Vender alguns capitais Pra construir nosso nido Nesse canto de lugar Prometo meu carinho E nunca mais te deixar Amor e gênio inocente Ainda é diferente Dessas daqui da cidade Não interessa a riqueza Deus me deu a natureza Pra não querer vai tarde O que faltava ela tem Pois agora sou seu bem O seu amor de verdade Morena do Pantanal Me espere um pouco mais Já comecei afinal Vender alguns capitais Pra construir nosso nido Nesse canto de lugar Nesse canto de lugar Nesse canto de lugar Prometo meu carinho E nunca mais te deixar Morena do Pantanal Me espere um pouco mais Já comecei afinal Vender alguns capitais Pra construir nosso nido Nesse canto de lugar Prometo meu carinho E nunca mais te deixar Nesse canto de lugar Pantanal 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 Legenda Adriana Zanotto